Olha aí pessoal Vassoura aqui ó Vassoura, onde tá a vassoura meu patrão? Oi? Onde tá a vassoura? Cinco reais a vassoura Cinco reais a vassoura aí Vassoura boa Vassoura ecológica Essa aí é boa É Cinco reais a unidade Olha pra aí que vassoura Boa Vassoura ecológica Diretamente de João Freire da Feira Milo João Freire é isso aí Muito bem Tem sexta aqui também É, é Sexta E aí Como é esse negócio aqui, mano? Isso aqui Angaia É Duzentos Vamos poupar 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 Duzentos ecológica Beleza E na feira de João Freire E feira livre, né? E acontece toda segunda-feira, pessoal E na cidade de João Freire aí Vaga de festa A sexta Se você precisar E se encontra, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Empamento de trabalho, pessoal, viu? Empamento de trabalho Vassoura Tudo tem Você encontra aqui, ó Tem uns Também, ó Bom Não tá Ajeitando aqui ainda Deixe ele aí Não vou muito atrapalhar, não, pessoal Fica aqui Toda segunda-feira, né? Está de uma feira de Pernambu Oi Vou ser pra agradecer a vocês que estão me acompanhando aí Deixar um forte abraçadão, hein? Um queijo, um fresquinho aí, ó Bom dia Tudo bom, né? Tudo bem? Vamos montar o preço do queijo hoje O queijo tá Trinta e um reais Trinta e um reais Temos mel de abelha aqui também, ó Mel de abelha italiana Tá Tá um mel Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais aí, ó É original Original Original, da abelha italiana Trinta e cinco reais aí, ó Se tiver interessado Compare-se aqui na feira aí Pra negociar Olha aí, ó Valeu Obrigado por atenção Pessoal, né? Seguei Seguei Vou mostrar pra vocês aí A feira da jabá, aí, ó Jabá boa Logidade, aí, ó É bom, aí, ó Boa Só o top Vamos ter essa jabá, meu patrão Quarenta e dois Quarenta e dois reais, pessoal, aí, ó Boa qualidade Quarenta e dois reais E você, a jabá, todo o preço, né? Tem mais jabá, aí, ó O peijinho tá Pado, aí Temos o peijinho, aí, ó Peijinho Vinte e dois reais Veja aí, ó Vinte e dois reais Tem a manteiga, tem a nata Vinte e nove Deixa eu pegar, aí, ó Vinte e nove, hein? Ah, vinte e nove Eu entendi vinte e dois Eu entendi vinte e dois É vinte e nove, isso Diga, meu patrão Quanta essa chá, meu patrão Quarenta e dois, quarenta Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e cinco Vinte e cinco reais aí, pessoal, ó Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais O filho é vinte e cinco, né? Vinte e cinco reais o filho aí Figo sim Deixa eu... Vou pinhar aí Mostrar pra vocês aqui a jabá É, nós tá devagar demais Pô, patrão Que bom? Que bom? Aí, colchão Quarenta e cinco Quarenta e cinco reais aí, colchão Com certeza Feito quarenta reais Feito quarenta reais, pessoal Pode mandar o vídeo de trás P.A. Quarenta Coisa extra mesmo P.A. Quarenta reais, né? Vendo no Pix, vendo Tô sempre o que vocês quiserem Vendo no Pix? Aí tá certo, tá desenhorado P.A. Quarenta reais E o senhor também vendo no Pix? Não, não, né? Não Não Tá certo Eu segui aí Nosso peito da jabá E você tá deixando o nome do Pix Aí na tela do vídeo, pessoal E pedi a mais de dó Agradeço Vocês sabem que tá fraco demais Tô nem gostado de vir gravar mais Pensa gravar um vídeo Pagar se você tava um real Vou mostrar a jabá pra vocês aí Jabá bolha, cuidado E o senhor Zé Maio Boa, senhor Zé Maio Bom dia, meu pai Bom dia, né? Tudo na paz, né? Conta o preço aí da jabá Isso aqui é de quarenta e quatro Quarenta e quatro reais Quarenta e dois Quarenta e dois Nem perguntar se saiu nada foi Vou voltar pra aí Vou voltar pro senhor ainda Você tá ocupado Eu tô tomando um cafezinho Tomando um cafezinho Aí tá certo Tomando um cafezinho Aproveitando, né? Tinha o preço aí jabá aí, meu patrão Trinta e cinco Trinta e cinco O menor preço aí é o senhor da feira O menor preço aí é o dele aí, pessoal Trinta e cinco reais o Igor Trinta e cinco reais E essa, senhor? Quarenta Quarenta reais o Igor E essa outra? E essa outra? É É o menos preço quarenta Quarenta também Foi pra feira de gado hoje Foi pra feira de gado hoje Foi pra feira de gado Já foi, já? Já fui, já tô e já Tá boa a feira de gado hoje? Graças a Deus Vou lá ver se comprou uns garrotinhos lá E tá bem movimentado Escuta Eu tô mandando lembrança pra Nivaldo Lá de Guarujá e São Paulo Nivaldo Eu tenho que fazer uma babosa Hoje é isso Eu me deixo seguir Segui aí Vou mostrar a feira de gado E aí, tudo bom, né, mano, patrão? Deixa ele negociar aí Bora Ele tá negociando Eu vou pegar Eu vou pegar a feira de gado aí, pessoal E agradecer também A todos vocês aí Sempre tô deixando Isso aí, pessoal Na feira do vídeo Pra poder ajudar Eu agradeço Vou fazer a feira do peixe hoje A feira da Arne também Vou mostrar pra vocês aí A feira do peixe da Arne verde, né? Deixa eu seguir, pessoal Segui em frente aí Mais duas semanas Eu não vim mais pra feira de gado Mais duas semanas Eu não vim filmar Na feira de uma frente aqui Fica livre Tem a mulher do Boga aqui também Boga em um carro Bom dia, bom dia Vamos dar a frente do Boga, meu patrão Sete, três Sete esse aí Três esse aí Três esse aqui Seis Seis esse aí Três real esse aqui Três reais Aqui é cinco E esse de bolsa? Pichainho aqui é três Três reais as bolsinhas E aqui é três Três também E esse aí, meu patrão? Dois Dois reais A partir de dois reais Seja um Menor preço é Valeu Obrigado aí Siga aí Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrar pra vocês aí Vou pegar a figa aqui Feijão verde Feijão verde Tudo que você compra E produto fresquinho Tá figa aqui Deixa eu mostrar pra vocês aí Amiga Silva Frutas e verduga Deixa eu continuar Amiga Silva Pessoal Silva, frutas e verduga Tá aqui Bom dia Bom dia Silva Tudo bom Silva? Bom dia Precisamente aqui Silva Vou mostrar pra vocês aí Bora lá Vamos lá Silva Sentiu Três reais a palma Dá a banana aí Pessoal Muito boa a banana Três reais a palma Olha o tamanho da palma Tá barato demais Olha aí Vê a qualidade Boa Boa qualidade Rapaz Rapaz Três reais Batata e cebola Três reais O pacotinho Três reais Custa é mais É dois É dois né Um e cinquenta Um e cinquenta Três reais Três reais Tudo fruto Mais alguma coisa amigo Amiga 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 Três reais Dois Dois e cinquenta Dois e cinquenta Fatia né E a Temos abaraxi Abaraxi é três Dois por cinco Um é três Dois por cinco Bom Abaraxi Amiga Silva De verduga A goiaba Silva A goiaba É seis reais Seis reais Boa né Pra isso Rapaz Rapaz Eu gosto de vender Coisa boa É isso mesmo É bom Olha Três reais Três reais Três reais Três reais E da batata Da maçã Três por cinco A maçã E a Fuji A miudinha Cadê pra você Filma eu Viu Que eu tenho Um cajunho Uma caçanha Três por cinco Três por cinco E as bolachas De silva Também Três por A partir de Onde silva A partir de cinco Reais A partir de cinco Reais Mas se chegar Um real É o mesmo É A rende Eu freguei Três por cinco Kiwi Três por cinco Amexa Silva Amexa Meu amigo É quatro Por cinco Quatro por cinco Isso Quatro por cinco Os mamãos Cinco reais Tá meio salgado Tá meio salgado Né silva Cinco reais o quilo E o morango silva O morango é dez Chorando fica pro nove É dez Chorando fica pro nove Isso Mais alguma coisa Temos a pega Três por cinco A pega Pessoal Guia Três por cinco A bolsinha Uma é três Dois é cinco Uma é três Dois é cinco Da maçã Tá Deixa eu pegar Aqui a parte Da Essa manga silva A manga maior É três por cinco Três por cinco E ó O já silva Três reais Três reais A bolsinha Uma mão aí A uva Isso aí A uva silva A uva é doce Na prova de Moeiro Mas mora em São Paulo Fez uma solicitação De avisado No Facebook Pra mim Diz que é meu fã Número um Mas eu tô famosa Demais Graças a Deus Graças a Deus E vem Que a gente sente falta De você Tá bom Silva Tá certo Se quando eu fizer Eu venho Agradeço aí Pro pessoal do NOV Que tá em São Paulo Que através de você Bata a saudade Da terrinha da gente Não faz É verdade Silva Muito obrigada Por tudo Valeu também Obrigado Silva Valeu Silva Fica com Deus Tô bem Siga aí Siga aí Fazer Movimento E ó Bom dia meu patrão Tem uma A poeira E ó Não tem a poeira Meu patrão 15 reais 15 reais Mão de verdade Mão de verdade Tem uma manga Não tá a manga meu patrão 3 por 5 3 por 5 A manga aí Sai 4 né É isso aí Promoção E o merão 2 por 5 2 por 5 E tem um gímon Também né 10 reais 10 reais 10 reais Vão todos aí Original Vou seguir José Boa José Bom Deus José Beleza 6 por 5 6 por 5 Manga 6 é 5 também Manga 6 é 5 também Zé Eita Manga boa Viu Boa 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 Vou pegar um aí pessoal Olha Muito cheirosa pessoal Muito cheirosa a manga Mas do pé aí Fresco fresquinho A Ju é o José E 6 é 5 patrão Cheio para a loja Só o top aí Olha Só o top aí O José aí Só o bom José A Ju Tá pronto Algo de mão Aí Ceará De pé De pé De pé De pé De Ceará De Ceará De Ceará O Zé O Zé Paraba O Zé Esse goiaba Zé Joma Tudo bom né Tudo a paz de Deus Tá bom primeiro A paz de Deus Tá tudo bom Graças a Deus É verdade Olha Aqui é 32 32 reais Maceal de Betas Ele Maceal de Betas É ele Mais conhecido Olha É Maceal de Betas Participem E tem Djalma E tem caju De qualidade 46 46 46 46 46 46 46 Aqui é 15 reais Qualquer um É um 100 reais 100 reais 100 reais Quando ela vai passar raiva Quando ela vai passar raiva É 13 13 reais Isso aqui é 10 reais 10 reais Esse é 12 E esse é 12 O outro é 6 É 100 reais Seu Djalma Continuando até o fim É verdade Obrigado 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 Um Deus Segui pessoal Segui na filha livre Vamos se bora Vamos se bora Tá Arroceiro Arroceiro Vamos сюда Viagem aí Meu patroa 5 5 5 reais 5 5 reais a viagem aí deixei ele trabalhar aí eu vou seguir aqui na friga livre eu vou fazer hoje o pessoal o preço das arme verde também temos 2 reais da mina e a partir de 2 reais você já compra as bolsinhas e tomate miúda e a veja aí tudo que você precisar aí está aí negociando 2 reais a partir de 2 já compra os produtos de aga a partir de 2 reais você já compra coisa boa vai mandar algum abraço hoje um abraço para o amigo Fideira lá no Belém do Pará manda ele mandar alguma notícia que ninguém soube notícia mais dele lá no Belém do Pará viu né, está certo, valeu obrigado aí, tchau, até a próxima bom dia para vocês não está o machinho meu patrão 2 reais o moinha o que abre meu patrão 25 por 2 25 por 2 é bagato demais só e João Freire né é bagato demais deixa eu seguir vou mostrar para vocês aqui ó o bagato está a banana pessoal o bagato está a banana nesse tempo é o tempo da banana da safra né tem o migo verde também ó como está o migo meu patrão 4 por 5 4 por 5 aí ó migo verde para esse um aí na hora 4 por 5 aí ó migo bom ó o migo é bonito e a paia vai de graça e a paia vai de graça né o plano do migo a paia vai de graça vai de graça vai de graça deixa eu seguir aí eu queria mostrar para vocês aí ó o seu mano está upado hoje está despachando aí ó o seu mano está upado eu não vou atrapalhar o seu mano hoje não o seu mano está upado aí despachando o cliente dele o balão está o balão está o balão está aí embaixo mostra a batata aí ó olha meu patrão o ligo é quatro o cara é cinco o gimo é quatro o ligo o batata é quatro o batata é quatro o cara é cinco cinco reais aí ó olha a idadeia e o homem é sete reais aí ó e da terra de homenagem mesmo é isso aí valeu obrigado aí do apoio segue em frente tem manhã da tapioca pessoal aí ó fresquinho aí ó a partir de três reais aí ou seja o tapioca é fresquinha feita na hora aí deixa eu mostrar pra vocês aqui ó movimentos pra vocês verem da feira livre vamos ver a massa aí ó o meu patrão oito reais dá uma subidinha foi? dá uma subidinha dá uma massa oito reais aí é isso aí deixa eu seguir aí ó mostrando o movimento pra vocês aqui da feira tá bem movimentada hoje hoje ele tá o preço bom também pessoal é a manga tá na safra da manga né manga espada aí ó tá na safra dela e a manga rosa aí ó tá no preço mesmo tá no preço mesmo aí deixa eu seguir aí agora mostrar pra vocês seguindo aí pessoal temos o eiju o eiju bando olhidado aí ó eijo de manteiga 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 o menino aí vende produto bando olhidado e a de ibuzeiro né ibuzeiro ibuzeiro a de ibuzeiro da paraíba é não obrigado temos aqui ó ovo alface bom dia como tá o preço o ovo dois reais dois reais e o moinha dois reais pessoal dois reais aqui você já compra quento alface e temos também aí ó o produto olhidado aí deixa eu seguir aí então meu patrão a 1,50 aí a 1,50 aí quando eu ver eu pego o ovo aí rapaz eu pego o ovo achei seguindo aí pessoal olha tudo bom né meu patrão como tá achando meu patrão achando até de 20 de 10,5 de 20 10 de 5 acho que uma qualidade aí boa baixou o preço foi baixou o preço aqui ó temos o banco da amiga Raquel agora Raquel recheou o banco não foi Raquel hoje recheou o banco recheou aí ameduin queijo ovo queijo de manteiga como tá o ovo meu patrão manteiga de garrafa ovo é 1 real unidade 1 real unidade e a manteiga de a manteiga de garrafa essa aqui tá de 15 essa aqui de 20 e esses potes os potes é 20 reais aqui é queijo de manteiga queijo de manteiga não é isso queijo de coalho é 30 real quilos 30 reais e o salame meu patrão o salamezinho ela não disse o preço não que ela tá vindo já de casa tá vindo aí tá certo a Raquel tá chegando aí tá chegando aí valeu obrigado aí pode seguir seguir bora meu patrão segue aí mostrando feijão verde milho verde aí como tá o feijão meu patrão o feijão tá barato demais 12 reais 12 reais o que é aí é bom e o milho verde meu patrão 1,50 1,50 é o barateiro é o barateiro e manga é um real aí manga espada olha que dado aí temos mais feijão verde bom dia meu patrão pra 5 reais a bolsinha da cerola 5 reais aí e a goiaba 5 reais também obrigado aí temos os doces bom dia bom dia temos os docinhos frescos como tá os potes doces tá no black friday de 20 por 10 de 20 por 10 black friday e os doces de 20 por 10 temos oxinha oxinha da Ariana tem deliciosos bolos de chocolate também olha é delícia aqui é só você chegar pra negociar chegar pra negociar a menina aí valeu obrigado vamos seguir seguir aí vou mostrar pra vocês aqui os preços das asulias e já o freio tem mais milho verde tem os produtos olha o idade do peixão aqui esse é de 10 esse aqui é de 8 esse é de 10 meu patrão carazinha de 10 de 8 de 8 reais e a traiga de 10 também de 10 também a traiga ó marão vê os dão meu patrão faltou né faltou o marão mas tá bom né mas tanto parceiro tá aqui vendo o peixe é é isso aí tem um peixe o precinho aí pessoal tá chegando o tempo da jaca já aí tá chegando o tempo da jaca também já a manga e banana é o tempo dela é o preço o preço já a boa né temos a banana maçã aí ó prida bom dia bom dia esse é com o prida nós já a banana é o não né o não onde tá o não as crescentavam umidade as crescentavam umidade pessoal e essa aí a chão a chão nato gás aí produto um tipo de produto olhidado valeu obrigado temos a fézinho também aí a mulher vendendo a fézinho a fézinho a fézinho aí a fézinho tá se crescendo o real se crescendo o real a fézinho né essa é deixa eu seguir seu seu ramudinho seu ramudinho dá uma saidinha temos o mamão aí temos manga tem megancia tudo produto aqui ó bom dia como tá a manga manga 3 por 5 3 por 5 só e o mega 3 reais já baixou bastante né tava por 5 reais e a manhã e de 3 de 3 de 4 e a satia e a banda de 12 e o mamão de 7 e de 8 esse maior olha o dado veja aí temos aí também o abata o abata 8 reais olha o dado o mamão aí de primeira os produtos de seu ramudinho é tudo de primeira pessoal a graviora 5 reais e da graviora é produto qualidade o brida o ramudinho chegou aí agora deixei negociar e a banda o brida a banda 4 por 5 4 por 5 graúda 4 por 5 tem maçã também é tudo produto qualidade o ramudinho produto qualidade pode chegar para para seu duda bom dia seu duda seu duda hoje está goiaba bonita do seu duda está bonzinho graças a ver como está a goiaba está 5 reais 5 reais e da goiaba a uva 12 reais e da uva o mamão o mamão está de 6 e de 4 e de 6 e de 4 esse menorzinho e a garanja a garanja está 3 reais 3 reais a bolsinha deu uma subida o iaba achou bastante foi melão está 3 reais o quilo melão deu uma baixada bastante 3 reais com churinho a gente ainda a gente ainda é isso aí 3 reais e a 3 reais 3 reais também as maçãs as bolsinhas 3 reais e a parte de 3 reais e 4 e essa parte aqui é 4 4 reais as partes maiores 4 reais aí a manga seu duda a manga essa daí é 3 por 5 3 por 5 e essa aqui é 4 por 5 4 por 5 é menorzinho é mais e temos a barra acho bom também tem filé bom olha o cuidado aí bom de verdade como está essa barra acho que seu duda olha isso aqui eu faço 1 é 5 2 é 9 1 é 5 2 é 9 e aqui é 3 reais 2 por 5 3 reais 2 por 5 é isso aqui bom bom também pessoal isso aqui é 2 por 5 bom também é mais graudinho é mais caro um pouco e temos aqui o jayamanga o maracujá aqui acabou de chegar está 7 reais o quilo 7 reais o já 7 reais o já dá uma subidinha também não foi dá uma subidinha quase 100 reais uma caixinha de maracujá dessa dá uma subida para não dizer que é 195 reais uma caixinha dessa 95 a caixinha dessa tem que saber vender não apura não tem aí da menina aí Josiane Josiane e a mamão está despachando a fezinha dela aqui a fezinha da Josiane 2 por 5 2 por 5 e a baixa de Josiane e o mamão Josiane 3 é 5 3 é 5 a garanja 2 2 reais aí dá mais barato que seu pai ali esse aqui ó é de gorraga e 2 reais aí temos a fezinha também o Josiane aí sempre ajudando aí sempre mais ajudando a fezinha e temos mais a baixa do cidadão aí peda fina peda fina aí a baixa cheia boa boa 3 é 10 deixa eu pegar voltando aí pra feira pra feira mostrar a feira pra vocês verem aí deixa eu descer pra baixo vai ó seu Duda obrigado aí boa coisa pra o senhor também olha deixa eu seguir mostra da arma feira da arma verde vou mostrar pra vocês aqui ó amiga bom dia bom dia como tá tomate 3 reais 3 reais aí ó o idade promoção aí a cebola 9 reais e da cebola a batata e o ovo foi 10 reais 10 reais aí ó vou sei quanta o preço aqui vai deixa eu seguir eu mostrar pra vocês aqui os produtos o Dega pimentão tem de tudo aqui ó manga manga tenha vontade hoje aí ó garanja marco já laranja mesmo como tá a garanja meu patrão 4x2 4x2 aí pessoal 4x2 aí promoção promoção né é isso aí amarelinha docinho tem saldo boa toda valeu obrigado aí na hora segui vou mostrar pra vocês aí o que é o menino também ó é isso aí meu patrão tá saindo bonito saindo bonito né liga aí meu patrão o preço aí da cenoura 5 real 5 reais 5 reais da cenoura batatinha 6 batatinha 6 reais cebola 9 tomate 3 reais sejam verde meu patrão 10 reais 10 reais e sejam verde aí e aceroga 5 reais 5 reais aí pimentão 1 real na unidade temos o 1 real 1 real também o ente tá balate tá balate o balate valeu obrigado aí com Deus sou bem esse pega aqui e vê assim toda segunda-feira chega aí de João Alfredo e aí beleza onde tá as corridinhas dessa roça aí meu patrão 5 reais 5 reais 5 reais pra essa corrida aí pra você fazer sua freirinha e sai ajuntando e aí vai pra sua asa aqui na cidade de João Alfredo deixa eu descer bem movimentado aí bom dia meu patrão como tá o preço aí como tá o preço aí a do ganho meu patrão 4 6 4 6 a batata 10 a cebola 10 a cebola 5 cenoura 5 cenoura qual a unidade aí pimentão 1 real pimentão 1 pimentão é 60 60 a unidade tá bagate mais meu patrão a unidade é 2 real a unidade é 2 reais 2 reais vai 3 por 5 3 por 5 quanto mais vai acabar olha aqui sua mãe alegria amizade olha aí meu patrão vou passar aí manda um forte abraço aí vamos daqui galera nessa fila maravilhosa é João Alfredo né João Alfredo graças a Deus né sabe tudo de Recife de Recife é ir passear um em Ciafega isso graças a Deus isso aí valeu obrigado aí pelo apoio aí bom dia bom dia pra você aí e frente pega aqui pra aí aí e aí meu amigo e aí meu patrão beleza vamos montar os preços aí desarmou 3 real quero aí batata 3 3 reais aí batata 3 reais o quê 3 reais o quê 3 reais o quê e a manga meu patrão a manga tá 1,54 por 5 1,54 por 5 e a oh tô bem ó olha o idade valeu meu patrão obrigado aí pelo apoio pronto valeu obrigado aí é é isso aí vem de casa também é eu segui 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 pro açougue a filha dos peixes também deixa eu pegar aí a filha dos peixes das armas e mostrar pra vocês a filha livre é assim bem movimentada aí bem movimentada a filha livre até toda segunda-feira eu vou pegar e prestar as armas das armas armas verde dos peixes verdes também e vendendo aí e aí meu patrão beleza deixa eu segui o açougue o feijão fazendo aqui como tá a banana meu patrão 2 reais a palma aí 12 reais 12 reais 12 reais 12 reais é bom pepino 3 por 2 3 por 2 pepino 52 tudo baratinho aí né tudo barato tudo precinho aí precinho aí aí chegou o Rodrigo aqui aí agora vai comprar chegou vai comprar né tudo um pouco tudo um pouco né é Rodrigo isso aí valeu obrigado aí eu sigo eu sigo aí sigo aí sigo pra filha da da arma aí sigo pra filha da a gente tá chamando aí e bom dia meu patrão tudo bom tudo bom como é como é como é o preço aí meu patrão das batatinhas as varinhas de preso as varinhas de sete uma de três cibola é dez cibola é dez reais olha que dá daí deixa que é bom aí fica aqui e vê assim é o rei do gado é o rei do gado né é forte graças a deus né graças a deus já apareceu já já apareceu já apareceu deixa eu seguir valeu obrigado aí deixa eu seguir 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 pra mostrar pra vocês aí eu vou no amigo benção e depois do amigo benção eu vou seguir pro açougue das armas fazer o benção das armas pra vocês aí bola benção bola benção meu patrão tudo bom né meu patrão aí ó pimentão aí ó mais uma segunda aí mais uma segunda tá pimentão meu patrão é três por dois minha benção três por dois e abo meu patrão é 25 por dois minha benção 25 por dois e uma xixe uma xixe carne de osso é dez por dois dez por dois é barato demais e a tomate meu patrão é eita dois reais tá barato demais dois reais cheio verde aí tem um repolho aí tem um repolho aí tem um repolho aí cinco cinco reais aí o repolho Goiaba quatro reais o quilo quatro reais da Goiaba e a uva 10 reais 10 reais o quilo da uva 5 reais o abacate né 5 reais só uma unidade da abacate aí bom é um abacaxi bom aqui é um abacaxi bom patrão 3 reais 2 2 2 2 2 2 reais tá barato demais bem tá é um barato aí o mesmo né tem uma pera lá aí tem uma pera lá uma pera diga aí igual caljo 7 é 5 caljo 7 é 5 caljo 7 é 5 aqui maçã 3 é 5 7 é 5 7 é 5 aqui 10 é 10 é aqui ó 10 reais a uva uva bom e barato aqui 10 reais e a maçã a maçã a maçã é 2 3 é 5 aqui ó 3 é 5 maçã é 2 mais 3 é 5 3 é 5 aqui tá 4 4 é 5 4 é 5 4 é 5 4 é 5 4 é 2 e o melhor e o melhor e o melhor é 5 aqui é a unidade 5 reais a unidade amigo bem saído é tá barato foi barato é bom amigo em bom jovem embaixo casar com a minha tia é né tá certo tá certo vai dar certo vai dar certo que Deus quiser é porque ela é aposentada é né vai dar certo valeu meu querido valeu obrigado temos os frangos também pessoal frangos prechinho aí bom dia tudo bom né como tá o preço do frango 12 reais 12 reais pessoal bom olhe dado temos a jabá também do feijão 20 reais aí a jabá 20 reais valeu obrigado aí vamos seguir com Deus também temos a menina aí pessoal e ela tá vendendo aí eu não vou atrapalhar não lanche dela aqui olha a bandeira meu patrão seguir aí o produto o bom é como tá aí meu patrão o preço aí 14 reais sardinha verde fresquinha e o camarão meu patrão o camarão tá 12 reais 12 reais o marisco marisco tá onde o meu patrão 25 25 reais o quinto e sururu 30 sururu 30 reais essa semana tem camarão verde pesquinho isso aí pode trazer aí o canal feira livre é estourado é isso aí valeu aí tamo junto valeu obrigado aí deixa eu seguir aí eu vou seguir a feira do preço também pessoal o peixe eu vou pegar a arme verde verde aqui ó o peixe da arme arme fresca arme bovina bom dia meu patrão como tá a mão do boi meu patrão 25 reais a mão do boi aí pessoal e o figo verde 20 reais o filho do figo verde 20 reais aí o produto fresquinho e a arme bovina a partir de 22 a partir de 22 você já compra aí olha de 22 para frente você compra aí 22, 23, 24, 25 26 bom olha o idade bom aí bem interessado vai para negociar cidadão aí deixa eu pegar o preço da arma aí bom aí e aí minha sarinha belezinha é né só o bom né só o bom como tá meu patrão a partir de 22 a partir de 22 só o bom e a bicheta meu patrão vistega é 25 25 reais promoção vistega é 25 é é é é é vai vender vai vender só venda dinheiro tá venda dinheiro foi só venda dinheiro mas o senhor vende fiado mas o senhor vizinho dele a vizinho dele que pode ficar vindo de onde é assim assim é 22 minha fera 22 só 22 reais 22 bom qualidade é monta um abraço aí um abraço do Roquei né tá lá tá lá com um monte de coisa dos bolhajantes né é isso aí e um abraço pro meu cliente lá de Joana Bezerra minha fera do Recife lá Joana Bezerra manda um abraço pra ele aí ele disse que todas as cintas da cintas da feira aí que fosse manda um dele eu não sei o nome dele não deixa um forte abraço aí lá Joana Bezerra aí Joana Bezerra Joana Bezerra né pronto deixa um forte abraço aí só isso aí valeu obrigado valeu meu filho pessoal vou pegar a frente das armas aí vou pegar do suíno bovina aqui ó olidado bom olidado aí ó ar de bovina suíno aí ó obrigado meu filho e aí meu patrão como tá o suíno hoje aí a no suíno diga meu filho a no suíno e o meu patrão o meu patrão a partir de 16 reais a partir de 16 16 reais aí bom bom olidado tem pé tem a cabeça do cu se você precisar e tem deixa eu seguir eu vou pegar as boves depois eu vou botar para os peixes fazer a filha dos peixes para vocês aqui ó boda original pessoal boda original você conhece manda o rabinho dele boda original como tá como tá o preço hoje 30 30 reais bom olha o idade você já leva assim trata a vinha aí toda corta a vinha pronta para o consumo 30 reais boda aí bom olha o idade eu vou pegar agora pessoal a filha dos peixes e do suíno também vou pegar a filha dos peixes e do suíno vou mostrar aí para vocês aí o jão o preço de hoje aí tá bom né vou seguir aqui mostrar para vocês vou mostrar para vocês aí o preço aqui ó o preço aqui da da arma tem mais suíno aqui é do olidado olha meu patrão aí suíno do olidado bom dia meu patrão como tá o preço aí hoje meu patrão 16 reais 16,17 pessoal boda olidado aí boda olidado deixa eu pegar 15 reais aqui ó 15 reais deixa eu seguir para pegar pessoal o peixe o peixe fresco é eu encerrar o vídeo aí e agradecer a da arma vamos dar uma lua meu patrão vamos dar uma lua meu patrão 16 reais 16 reais aí suíno do olidado bom aí só o bom né só o bom só o bom siga e para para arma peixe né os peixes a grande aí o vídeo fica um pouco meio grande vou pegar é a figa do peixe mostrar para você ver o bom aí sigape né sigape o seu jaeva assim ó todo tratadinho cortadinho aí para o que você consuma bom dia querido bom dia consuma aí ó cortadinho tratadinho aí deixa eu ver não já vai todo plantinho só para você botar na panela aí ele mostrou já como tal a fila aqui é toda cortadinha como tal ele dá para ir 10 reais aqui é de 20 20 reais aqui é de 10 é de 20 ou seja a partir de 10 você já compra veja aí a partir de 10 você já compra peixe aqui é só você chegar para negociar veja é bom aí bom 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 qualidade veja aí veja aí quanto peixe de 2 quilos 18 reais 18 reais aí 2 quilos coisa linda tem cubina também cubina tá 1 16 reais e a piabão piabão é o piau né é tá 10 reais 10 reais aqui tá 18 tá 18 reais o da piaba e o figé do camarão o figézinho 25 reais o figé 25 o camarão 20 o camarão é 20 o figé é 35 não é o figé né 25 25 é 25 25 vai lá e o peixe seco também e o peixe seco esse aí é 18 18 reais isso aí valeu obrigado por a atenção aí bom dia para você e boa venda o figé o figé o figé aqui ó mostra pra você aqui ó mais aí mais um bom aí e aí meu patrão beleza tá bom graças a Deus vê mostra o preço aí meu patrão tem o de 10 de 10 tem o de 15 tem de 15 tem umas traiginhas aqui olha a traiguinha a traiguinha é 12 12 reais e da traiga temos o piabão piabão ainda onde meu patrão é de 12 12 reais tem a piabinha a piabinha tá onde 15 reais 15 reais a piabinha temos a estigabe também tem uma pilapa e mais de 12 e vejo mais de 12 deixa eu mostrar pra vocês ver onde meu patrão é 18 reais 18 reais o pio né temos ela seca 40 reais eu completei viu arredondei a sequinha 15 reais 15 reais peixe branco 14 reais 14 reais camarão 16 reais 16 reais Divaldo Peixe Figa Nova isso aí vou encerrar agradecer a todos vocês deixar um forte abraço a todos vocês até a próxima semana Deus te exerce obrigado